E aí Lucas, beleza? Deixa eu mandar o vídeo aí do compressorzinho que tá à venda Vou vendendo porque eu comprei o maior Vou fazer uma filmagem aí pro pessoal ver Como é que é o funcionamento dele Eu tenho o R8, encho com ele Vou estar mostrando, é um compressor novíssimo, muito novo Usei poucas vezes esse compressor Ele não tá na garantia, porque a garantia dele é só 3 meses Mas o compressor não tá em defeito O compressor lacradinho, o seu lacrado Nunca foi mexido Deve ter mais ou menos aí uns 6 meses que eu tenho Eu tô mostrando aí pra vocês, tem aqui o manualzinho Tem a fonte, esse aqui pra carregar na bateria do carro Tô testando ele aqui pra vocês E aí E aí Tchau, tchau.